Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao Cordeiro Santo Aleluia 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 Oh Senhor Poderoso Deus Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao poder Santo 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 É o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao Senhor Digno ao poder Santo Digno ao Senhor Digno ao Senhor Digno ao Senhor Santo 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 É o Senhor Poderoso Diga em meu Senhor Diga em meu poder E o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Diga em meu Senhor 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 Diga em meu Senhor